Aulas da Vida Eu fui convidada pela Amália, temos nossa querida Patrícia também, nossa amiga que faz parte da equipe E aqui com muita alegria estou eu para falar do Evangelho de Jesus à luz da nossa doutrina espírita E hoje o que nos cabe aqui estudar, refletir e falar sobre a fé A fé, alimento da esperança Eu convido você que está em casa agora ou me ouvindo ou me vendo Para fazermos essas reflexões juntos Na prática, o que seria a fé, o alimento da esperança Vamos começar pensando junto com Kardec Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez mil e dezoito perguntas aos espíritos Ao que eles responderam E nós temos aqui, para iniciar nossa reflexão de hoje A pergunta número 649 Quando vamos falar e vamos estudar sobre, no capítulo 2, sobre a lei de adoração Iniciando esse capítulo, nós temos o objetivo da adoração Pergunta 649 Em que consiste a adoração? Perguntou Kardec Os espíritos responderam A adoração, eles responderam É a elevação do pensamento a Deus A adoração é a elevação do pensamento a Deus Pela adoração, a alma se aproxima dele Pela adoração, a alma se aproxima do Pai Veja que na palavra adoração Quando nós adoramos, nós adoramos alguma coisa que é divina Não é? Nós vamos também Eu até vou estender um pouco Aqui o Livro dos Espíritos Na pergunta 650 Ele diz o seguinte A adoração Já que a adoração, né? A alma se aproxima com a adoração Através da adoração, nós aproximamos de Deus E aí ele pergunta A adoração é o resultado de um sentimento inato Ou produto de um ensinamento Nós temos a adoração dentro de nós Ou nós aprendemos a adoração Nos é ensinada a adoração E os Espíritos responderam a Kardec Que é um sentimento inato Como o da divindade A consciência de sua fraqueza leva o homem A se curvar diante daquele que o pode proteger A nossa consciência da nossa fraqueza Nos leva a nos curvar diante daquele que nos pode proteger Porque dentro de todos nós Nós sabemos Nós temos Nós não temos Nós somos Uma centelha divina Cada um de nós Temos um espírito Nós somos um espírito, né? Porque vamos lembrar que Nós estamos aqui na Terra Nós estamos no mundo físico Mas nós não somos daqui Como espíritas Ou você que está nos vendo Que é espiritualista Nós sabemos E temos já a consciência De que nós temos uma vida espiritual E existências, né? Nós somos reencarnacionistas E nós sabemos que várias encarnações Para que nós possamos nos desenvolver E evoluir, né? Passo a passo A caminho de Jesus Então nós somos espíritos Vivendo mais uma experiência Aqui na Terra Então conhecedores disso E sabedores e conscientes Da nossa fraqueza ainda Que somos espíritos em desenvolvimento Nós sabemos Nós sabemos Que somos criação De um Pai De um Criador Supremo Em um livro dos espíritos Quando nós falamos em Deus Já que nós estamos falando aqui Sobre adorar a Deus Nós temos aqui Na primeira pergunta De um livro dos espíritos Quando Kardec pergunta A eles Ele não pergunta Quem é Deus Ele pergunta O que é Deus E eles respondem Deus é a inteligência suprema Causa primeira De todas as coisas E na pergunta número 3 Quando ele fala Poder-se ir dizer que Deus É o infinito? Porque o infinito Ele já respondeu na pergunta anterior Que não tem começo E não tem fim É infinito Então ele pergunta Poder-se ir dizer Que Deus é o infinito? E eles respondem A definição incompleta Pobreza de linguagem dos homens Que é insuficiente Para definir as coisas Que estão acima De sua inteligência Deus é infinito Em suas perfeições Mas o infinito É uma abstração Dizer que Deus é o infinito É tomar atributo Pela própria coisa E definir uma coisa Que não é conhecida Por uma coisa Que também não o é Então Deus É muito mais Do que nós podemos alcançar É o nosso pai É o motivo Por nós estarmos aqui Nesse mundo Nesse planeta Terra Um planeta de provas De expiações Uma escola bendita Uma escola Onde nós podemos viver E voltando aqui O nosso tema Adorando A Deus Porque sem Deus Sem a fé Que existe algo maior Fica tudo mais complicado Nas nossas vidas Quem já me ouviu Alguma vez Sabe Que eu não gosto De usar a palavra difícil Viram que eu poderia falar Assim Fica tudo mais difícil Não Fica tudo um pouco Mais complicado Mas se nós pensarmos Que as coisas Ficam Difíceis Nós temos Que pensar Que as coisas Estão um pouco Complicadas Mas temos Que ter a fé De que há um Deus Em toda parte Dentro de nós Porque ele habita Dentro de cada um De seus filhos Que nos assiste E nos ajuda E por muitas vezes Em momentos complicados De nossas vidas Com certeza Quando nós nos encontramos Mais frágeis Mais fracos Deus Que é nosso Pai De amor e bondade E misericórdia Coloca anjos Do nosso lado Para nos estimular Para nos incentivar Para nos lembrar Que nunca estamos Sozinhos Para nos encorajar Nós estamos aqui Falando da fé Fé Alimento Da esperança Quando nós falamos Do conceito fé E nós perguntamos Isso em alguns momentos Muitas pessoas Já responderam E ainda respondem Ah Eu tenho fé Eu acredito Eu acredito Que isso vai acontecer Eu acredito Que Deus Está me assistindo Tá Fé Será que fé Seria realmente Só acreditar Ah Eu tenho fé Eu creio Eu acredito Mas ter fé Ainda é muito mais Do que isso Ter fé É um estado De certeza Há uma história Contada por Haroldo Dutra Dias Que nós podemos encontrar Em vídeos No Youtube Por exemplo É uma história Que fala mais ou menos assim Havia um senhor Num avião Que estava para decolar Ao lado de uma menina Que lia tranquilamente Ouvia sua música E estava muito tranquila E o senhor Esse homem Que estava do lado dela Ele muito nervoso Muito agitado E suando Porque tinha Verdadeiro pavor De voar Só estava ali Porque realmente Ele necessitava Estar ali Naquela viagem E ele por um momento Resumindo a história Ele fala Nossa Vai decolar Vai decolar Eu estou com muito medo Eu estou com muito medo E aí a menina Está muito tranquila E ele vira para ela E pergunta Você não está com medo? O avião está Para decolar E ela olhou para ele E disse Não Eu não tenho medo E aí ele respondeu Como não tenho medo Não tem medo Você é praticamente Uma criança E esse avião Vai decolar E se ele cair E se ele cair E se isso E se o piloto E aí começa aquele sofrimento Que nós Quando temos medo Nós Fazemos Esse Mal Conosco Nós ficamos Nós ficamos Muito apavorados Quando estamos Com medo E o medo Ele pode Também Lembrar Falta De fé Quando Esse homem Ele diz Para a menina Você não tem medo? Ela olha nos olhos Dele E diz Não Eu não tenho medo E ele fala Mas por que você não tem medo? Aí ela responde Porque meu pai É o piloto Eu confio No meu pai Quando eu ouvi Essa história A primeira vez Eu até fiquei Bastante emocionada Porque Ela realmente Nos remete A nossa posição Aqui na terra Essa nave Esse avião Ele representa O nosso planeta Esses passageiros Somos nós E quando nós Temos uma tarefa Temos uma missão Temos algo a desenvolver Temos uma Um trabalho a fazer Ou uma situação Complicada Na nossa vida Nós temos que Confiar Que existe um Deus Que é nosso pai Que nos observa E que não deixaria Que passássemos Por nada Sem que nós Tivéssemos Uma ajuda Um recurso Ou mesmo Que ele esteja Ali Zelando por nós E sabendo Que Tudo o que nós Temos que passar Aqui É realmente Necessário Não Não que ele Queira Que nós Soframos De maneira Nenhuma Nunca Porque tem gente Que fala Mas eu vou Passar por isso Porque Deus Não Deus Ele só Que é o nosso Bem E ele Coloca Anjos Ao nosso Redor Que nos Ajuda A vencer As nossas Provas As nossas Batalhas As nossas Lutas Diárias Seja em casa Com o familiar Mais complicado De lidar Seja no trabalho Com uma situação Difícil Seja num problema De saúde Deus sempre Coloca Recursos De alguém Que pode Nos ajudar E mesmo Que não haja Que a gente Não consiga Enxergar Tendo fé Nós temos A esperança Que Tudo Ficará bem Porque existe Um Deus Que zela Por nós Quando Jesus Esteve aqui Na terra 2020 Três anos Atrás Ele dizia Eu sou filho Do homem E nós somos Irmãos Então Nós somos Todos Filhos De Deus E por isso A fé É um alimento Da esperança De que tudo Ficará bem Em Hebreus Nós vamos Encontrar No capítulo 11 No versículo 1 Esse capítulo Ele é denominado Exemplos de fé Tem vários Exemplos de fé Dos povos antigos E no versículo 1 Ele diz o seguinte Ora A fé É o firme Fundamento Das coisas Que não se veem É o firme Fundamento Do que eu não Vejo Eu não vejo Mas Eu sinto Eu sei Que existe Eu sinto A energia Por que Por que Jesus Convenceu Tanta gente Naquela ocasião Que era muito difícil Entender Que chegou O Messias Pelo seu Magnetismo Pela sua Energia Pelo seu Exemplo Do servir De compreender De amar Pelo seu Magnetismo Que provocava E que fazia com que Acontecesse Também Os milagres De Jesus Então Era tudo Muito Não podia Se pegar Isso Era abstrato A fé Abstrata Nós sentimos A fé A fé É um sentimento Porque nós Somos Nós somos Centelhas Divina Então nós Temos fé Nós confiamos E quando nós Temos fé E nós confiamos Nós passamos Pelas tribulações Da vida Com mais leveza Com mais tranquilidade Porque ora Nós estamos Muito bem Ora vem Uma prova Mais complicada Depois nós Conseguimos vencer Depois vem outra Porque sim Nós estamos No planeta Terra Nós não viemos Aqui Como diz Torres Pastorino Para uma colônia De férias Nós viemos Para uma escola Onde nós devemos Aprimorar O nosso espírito No que se refere As virtudes Nós temos Que nos conhecer Porque olhando Para dentro De nós Nós vamos Ainda ver O que nós Temos ainda Para cortar Vamos lembrar Aqui Da vaidade Do orgulho Do egoísmo Quando nós Queremos tudo Para nós E quando nós Aprendemos A fé E nós Entendemos Que nós Temos que Praticar A lei de Deus Que é A lei da justiça Do amor E da caridade Nós alimentamos Também Esse Deus Que existe Dentro de nós E vamos Construindo E edificando O reino De Deus Então A fé É o alimento Da esperança Nós falamos Há pouco Que nós Não Nós não Podemos ver Determinadas coisas Nós sentimos Esses sentimentos Essa confiança Ela vem De dentro Ela vem Realmente De uma força Que habita Dentro de nós Nós estamos No programa Aulas da vida E eu estava Lembrando Que Chico Xavier Já nos dizia Que a fé É uma ponte É uma ponte Que nos liga A Deus Eu estava Lembrando Também Aqui Que a esperança É uma semente A esperança É uma semente Que foi plantada Por Deus Nos nossos corações E quando ele plantou Essa semente Dentro de nós Ele deve ter pensado Filho Tudo vai dar certo Lembre-se disso Tenha Esperança Tenha fé Para que você Sempre tenha esperança De que tudo Vai dar certo E na caminhada Da vida Na nossa jornada Muitas coisas Nós pedimos De determinadas maneiras Porque nós acreditamos Que aquilo ali É bom para nós E às vezes Aquilo que está acontecendo É o nosso Maior exercício A maior prova Que nós temos aqui Para mostrar Que nós somos Já Para que nós possamos Testemunhar A nossa fé Falar Muitas vezes Sobre fé E sobre situações Difícil Sobre acreditar Em Deus Muitas vezes É mais fácil Quando nós Já passamos Por problemas Muito difíceis E precisamos Ter muita fé Naquele momento Para que Tivéssemos Esperança De que tudo Iria dar certo Querem ver Situações Onde nós Encontramos Muitas vezes Pessoas Que falam Ah, eu não acredito Em Deus Eu não tenho esperança Isso é triste Não é? É muito triste Viver Sem ter esperança Sem ter a fé De que existe Algo muito bom À frente Depois que nós Passarmos Por problemas Dificuldades Tarefas mais complicadas E vencermos Com sorriso No rosto Com serenidade Tranquilidade Isso demonstra fé Isso Essas atitudes Quando nós Vemos Pessoas doentes Acamadas Que nós vamos Visitar E elas estão Sorrindo E elas nos acalmam Elas nos ensinam E aí você fala É, realmente Eu tenho que ter Mais fé Para enfrentar As minhas dificuldades Coisas muito menores Eu não estou Tendo paciência Eu não estou Acreditando Que tudo Vai dar certo A fé É o alimento Da esperança Vamos lembrar E aí como eu estava Dizendo Em alguns momentos Nós estamos falando Sobre a vida O programa É aulas da vida Em alguns momentos Nós vivemos Experiências Que Em situações Complicadas Acompanhando O familiar Ao hospital Em três situações Não importa A classe social Não importa O momento Não importa A época Não importa A década Importa Que somos seres humanos E muitas vezes Nós encontramos Pessoas Irmãos Com muita fé Em Deus E isso dá esperança De que tudo Ficará bem Por exemplo Na A entrada De um pronto Atendimento Um pronto Socorro Ali Nós vemos De tudo Várias situações Pessoas Que entram Entes queridos Que entram É levado Para um quarto Para um atendimento Rápido E você Que fica Do lado De fora Tem uma Ou duas Alternativas Uma É confiar De que Deus Envia Seus Anjos Que são os médicos Enfermeiros Socorristas Para acompanhar Aquele ente querido Onde nós Não podemos Entrar E a esperança De que tudo Ficará bem E que existe também Os espíritos Amigos Que vão acompanhar Que nós não vemos Com os nossos olhos Aqui Da terra Mas eles acompanham E nós temos fé E acreditamos E também Tem aqueles Que chegam E não acreditam De que há Um acompanhamento Espiritual De que há anjos De que Deus Está assistindo Nós já vimos Situações Em que Pessoas diziam Onde está Deus? E aí chegam Aquelas pessoas Que creem Que acreditam Que confiam E levam Uma palavra Um abraço Um sentimento De caridade É feito caridade Ali na porta Do pronto atendimento Pronto socorro Eu já pude assistir Isso Participar disso E nós vemos Situações idênticas Porque somos seres humanos Em desenvolvimento Não importa Se é um pronto atendimento Um pronto socorro Num bairro Num hospital Escola Que era o caso Onde eu assisti Isso Não importa Também Se foi no hospital Particular Como também Já havia Essas duas situações E pessoas Que se encontravam É Achavam Que se encontravam Sozinhas E aproximava Sempre alguém Com mais fé Dando esperança A aquela irmã Aquele irmão Que achava Que nada Ia dar certo Então Deus Coloca anjos Sim E também Num hospital Muito grande Particular Por exemplo Ciro Libanês Em São Paulo Nós já vimos Pessoas Ali Tensas Porque um ente querido Entrou E ninguém sabe Como vai sair Se você acredita Em Deus Você alimenta A sua esperança De que tudo vai dar certo E você ora Você coloca A adoração Você pensa em Deus Você age De forma positiva Otimista Alimentando A esperança De que tudo dá certo E assim também Nós emitimos Vibrações positivas Para quem está lá dentro Tratando aquele ente querido E assim Tudo Realmente Pode funcionar Muito melhor Com boas vibrações Com otimismo Então a esperança De que há A nossa verdade A verdade do outro O respeito Não é? Aí nós estamos praticando A lei da justiça Respeitando a verdade do outro Mas Entendendo Que há uma verdade Que nós não podemos alcançar Que é no plano espiritual O mundo Divino O mundo celestial Essa certeza Essa confiança De que há um mundo Melhor Aguardando por nós Onde um dia Nós passando Por várias experiências Todos nós Iremos chegar Num ponto Em que Nós diremos Que bom Que eu tive Esperança Que bom Que eu agi No bem Que bom Que eu perdoei Que bom Que eu olhei Para o meu próximo Com um olhar fraterno Que bom Que eu fui mais solidário Naquela situação Que bom Que naquele problema Da minha vida Eu agi com esperança Eu agi Tendo fé De que eu sou assistida De que eu posso ser Um grãozinho de areia Em todo esse universo Mas que eu sou um grão de areia Amado Muito amado Por Deus E por toda a espiritualidade Amiga Nós temos os nossos parentes Aqui Familiares Corporais Nós temos também Nossos familiares espirituais E eles também estão sempre Pedindo por nós E pedindo para que nós Não falhemos Nessa experiência Nas nossas atitudes Nos nossos exercícios diários Da vida Na prática Coisas que nós Nos comprometemos A fazer aqui Nessa jornada E muitas vezes Nós vamos deixando Para depois Ah, depois eu faço Depois eu faço Então que nós Possamos ter mais Essa consciência Do agir Para o bem Com fé Tendo os nossos Os nossos sonhos As nossas Para que nós possamos Ter esperança De que inclusive O sonho De que eu vou sair Daqui do planeta Um dia Quando eu desencarnar Que eu saia Um pouquinho melhor Do que Quando aqui Eu cheguei Que eu tenha desenvolvido Melhor as minhas virtudes E que eu tenha Vencido As minhas Mazelas Pelo menos um pouquinho Bom Nós Costumamos Finalizar Nossos trabalhos Com poesia E hoje Eu não trouxe A poesia Propriamente dita Mas trouxe Um texto Que eu compreendo Como poético Quando Emmanuel Ele vem Traduzir Uma passagem Bíblica Tenhamos fé Que está no livro Fonte Viva De Francisco Cândido Xavier Pelo espírito Emmanuel Então eu trouxe Para que nós Possamos Juntos Prestar Bastante atenção No que nos diz Emmanuel E lembrar Quando nós Passarmos Por certas Situações Para que possamos Nos lembrar De termos Fé Porque é ela Que alimenta A nossa esperança De um mundo Muito melhor Aqui Ou no plano espiritual Tenhamos fé Vou preparar-vos Lugar Disse Jesus Está em João Capítulo 14 Versículo 2 Sabia o mestre Que até a construção Do reino divino Da terra Quantos acompanhassem Viveriam na condição De desajustados Trabalhando no progresso De todas as criaturas Todavia Sem lugar adequado Aos sublimes ideais Que entesouram Efetivamente O cristão leal De toda parte Raramente recebe O respeito Que lhe é devido Por destoar Quase sempre Da coletividade Ainda não completamente Cristianizada Sofre A descaridosa Opinião De muitos Se exercita A humildade É tido A conta De covarde Se adota A vida simples É acusado Pelo delito De relaxamento Se buscar ser bondoso É categorizado Por tolo Se administra Dignamente É julgado Orgulhoso Se obedece Quanto é justo É considerado Servil Se usa a tolerância Se usa a tolerância É visto Por incompetente Se mobiliza energia É conhecido Por cruel Se trabalha Devotado É interpretado Por vaidoso Se procura Melhorar-se Assumindo responsabilidades No esforço Intensivo Das boas obras Ou das preleções Consoladoras É indicado Como fingido Se tenta ajudar Ao próximo Abeirando-se Da multidão Com seus gestos De bondade espontânea Muitas vezes É taxado De personalista E oportunista Atento Aos interesses Próprios Apesar De semelhantes Conflitos Porém Prossigamos Agindo E servindo Em nome do Senhor Reconhecendo Que o domicílio De seus seguidores Não se ergue Sobre o chão Do mundo Prometeu Jesus Que lhes prega Pararia lugar Na vida Mais alta Continuemos Pois Trabalhando Com duplicado Fervor Na sementeira Do bem Há maneira De servidores Provisoriamente Distanciados Do verdadeiro Lar Há muitas Moradas Na casa Do Pai E o Cristo Segue servindo Adiante De nós Tenhamos Fé Então Meus amigos Irmãos Que nos acompanham Chegamos ao final Do nosso programa De hoje Aulas da vida Espero ter trazido Aqui Reflexões Para que possamos No nosso dia a dia Nos lembrar De que somos Assistidos Que somos Filhos de Deus Que somos Muito amados E que não importa O problema Que estejamos passando Neste momento Ou um momento Mais feliz Que nós Agradeçamos Por todos eles Ou pelo problema Que é sempre Uma lição A ser aprendida Ou uma reparação Que devemos fazer A alguém Ou a nós mesmos Agradeçamos Pelos momentos Felizes Que nós passamos Por todos os recursos Por todos os recursos Que recebemos Amiga Aos guias Espirituais Da casa Centro Espírita Amor e Caridade Que é daqui Que estamos falando Que nós possamos Agradecer sempre E que Jesus Nos abençoe Abençoe os nossos lares E abençoe A nossa vida Agradecimentos 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 Obrigado.